Pô, dá vontade de dar um abraço nele. Falar, mano, você é muito brabo, mano. E meu canal, na verdade, me enganou por causa dos vídeos de high school, minha reação. Sério? Sim, eu sinto a Deus, mano. Estou só dizendo isso, só dizendo que eu realmente quero dizer isso. Vou chorar, pô. Pô, não é bonito, pô. Especial. Porém, agora, o momento mais aguardado por todos os fãs do Melhor Basquete do Mundo. Yo! Yo! O quê? Bro, tio! O quê? O quê? Mac McWang, você é ridículo. Yes, son! Salve, salve, galera da NBA Brasil! Começando esse Caio Reage, de dentro da arena, no meio do treino, para o All-Star Game. Sejam muito bem-vindos... Sejam muito bem-vindos a nossa parte 2 dessa aventura em Salt Lake City e Utah para o All-Star Winter. Os jogadores já estão entrando. Depois desse treino, já rola ali os bastidores do Media Day, né? Media Availability. E a gente está vendenciado. Vamos estar lá. E você vem com a gente acompanhar tudo. Conteúdo exclusivo aqui para vocês da NBA Brasil. E, pô, isso aqui está uma loucura para o treino. Imagina como é que vai estar amanhã no domingo, no caso, hoje é sábado, para o All-Star Game. E hoje tem Dunk Contest, tem Triple Contest. Galera, eu quero muito like nesse vídeo. Conteúdo histórico direto de Utah. Vamos que vamos. Yes, son! Família, já estamos aqui dentro da área de mídia. Os caras estão lá na quadra ainda treinando e olha o tanto de gente que já tem aqui. Yanis Antetokounmpo vai ser bem aqui. Eu vou estar muito perto do Yanis, pô. O Duran é bem aqui do lado. Mano, surreal. Vai ser uma loucura. Agora é ir para a guerra. E, pô, eu descobri que o treino é separado. Por exemplo, teve o treino do Leste. Acabou o treino do Leste, para começar o do Oeste, eles vêm para cá. Mas vamos lá. Eu não sei nem o que perguntar para um cara como o Yanis de novo. Mesmo se eu não conseguir, só de eu estar aqui, cara, a metros dele, nesse ambiente. Mostrando esses bastidores para vocês já vale demais, família. Estou nervoso, mano. Não tem nem como não ficar nervoso. Impossível falar com o Yanis, mano. Mas só estar ali frente a frente com ele já valeu demais. Mano, tá geral aqui. Drew Holiday, Bema Debaio. É, não tem nenhuma vazia, né? Ah, mano, eu vou falar com o Bema. Vou falar com o Bema. Olha o Thanasis ali. O irmão do Yanis. Cara, eu tenho que lembrar o bem aqui. Olha, eu tenho que lembrar o bem aqui. Eu tenho que lembrar o bem aqui, passando aqui, pô. Pô, mano, eu estou em choque, família. Eu estou congelado, mano. Estou tremendo um pouquinho. Mano, muito perto dos caras, pô. Yo, Bam, NBA Brasil aqui. Could you send a quick message to your fans over there? A lot of Heat fans, a lot of... I appreciate you. Uh, not only from me, but from my organization, from my teammates. Uh, I appreciate all the love. You ever been there? I haven't. I plan on going this summer, though. Yo, Damar, NBA Brasil here. There's a lot of Bulls fans in Brazil. A lot of fans of you. Can you send a quick message to your fans in Brazil? All the Bull fans? Love Brazil. Love Brazil. Had the honor to win a gold medal in Brazil. Um, see the country. Experience it. Um, it's definitely a great experience, for sure. I'm close to the home. I'm close to the home. I'm close. I'm happy. I'm happy. Now, the players from West are out there. They left home, left to relax. And the players from West, while they were training, now they started to play. The Paul George already is there. Anthony Edwards, the man-formiga, he's there. The Shane, he's there. 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 Yo, Ant, who's the best Call of Duty player? In the NBA, besides you or in your team? I think I'm the best Call of Duty player on my team. In the NBA, I don't know. I haven't played with a lot of people, but if they don't take it too seriously, I think I'm the best, for sure. Can you send a shout-out to your fans in Brazil, man? A lot of fans. Yeah, shout-out to all my fans in Brazil, man. I love you guys. Keep supporting me. I'm going to get better and better every year. He's so brave, man. I want to hug him. You're so brave, man. That's what I'm most happy about now, man. Yo, Zion, I'm from Brazil, and my channel actually blew up because of your high school videos, my reactions. Really? Yeah, swear to God, man. Crazy. So we have a lot of fans in Brazil even before the NBA. Could you send a quick shout-out to them, a quick message to your fans over there? I got you. So, like, Brazilian? Two Brazilian fans, yeah. So all the Brazilian fans out there? Thank you. Like, I'm not just saying that, just to say like I actually mean that, because, you know, for people to support me who haven't even met me in person, man, I'm very grateful for that. So thank you for all that love. Like, I'm sorry for that. I'm just a little bit sick of it. I'm looking for it, who? I'm going to miss you, man. I'm looking for a little bit there. Look, I really like it. I'm... Like, I'm looking for it, man. I've been looking for it there, man. It's like this one. I'm doing a lot of questions. I'm feeling a lot of video of this. Homem é bonito, pô. Esquece. Nicole, se você puder escolher um jogador do passado na NBA para jogar com você no All-Star Game, quem seria? Jordan. Jordan. Simples e direto. Jordan. Não precisa nem falar o porquê, né, Jokic? Tá bom. Esse momento foi muito brabo. Mas a pergunta é como. Treinei lá no hotel antes de falar. Se você pudesse escolher um jogador do passado na NBA para jogar junto com você no All-Star Game, quem seria? O inglês saiu liso. Ele só respondeu assim. Jordan. O nosso querido Jamorango. Tá na minha frente, pô. Jai, se você escolheu um jogador do passado na NBA para jogar com você no All-Star, quem seria? Para jogar com você no All-Star? Sim. E aí? Allen Iverson. Que loucura. Que experiência. Que momento. Eu não vou esquecer disso nunca na minha vida, mano. Mas nunca. De verdade mesmo. Consegui falar com as principais estrelas. O Lebron não veio e o Embiid não veio. Então eu achei que eu ficaria muito próximo do Papai Lebron, mas não foi dessa vez. Mas não tenho do que reclamar. E agora é partir para o hotel rapidinho. Dar mais uma curtida na cidade. Tá rolando muita coisa. Mais tarde é Dunk Contest, Triple Encounter, Skills Challenge. E amanhã o grande finale desse All-Star Weekend simplesmente histórico. Que depois de anos e anos voltou aqui para Utah. Me amarrei na cidade. É isso, família. Cansei, mano. Cansei. Lombarzinha. Garganta. É puxado, viu? Não vai achando que é fácil, não. Mas estou realizado. Já já estou de volta com vocês. Yes, sir. Família. Já estamos aqui de frente para a Vivint Arena. A galera chegou cedo. Já abriram os portões, tá? Galera, comendo. E qual foi? Qual foi? Qual foi? É? Quem vai ganhar hoje os Encontas? Tá difícil, mas vou lá de... Quem não é o Martin Jr.? Triple Encounter. Difícil. Lillard. Lillardzinho? Lillard. Dame Time? Dame Time. Eu vou de Tatum e Trey Murphy. Tatum e Trey Murphy. Já é? O bicho vai pegar hoje, mano. Mano, Van Damke é muito brabo, mano. Triple Encounter junto. Esquece, tá bom? Olha lá, é um dos melhores, mano. Mas vamos que vamos. Bora entrar. Portões já estão abertos. E aqui fora está um frio do caramba, mano. Eu tinha que ter metido um casacão desse. Vamos que vamos. Vocês vêm com a gente. Let's go. Já estamos em palco sagrado. Olha atrás de mim, mano. Que palco absurdo, lindo. Impressionante. Que perfeição. Aqui são apresentadas as estrelas da noite. E aqui atrás está a quadra. A gente está na quadra, mano. A galera dos Skills Challenge já está aquecendo. Ali o trio de Utah, Walker Kessler, Collin Sexton, Jordan Clarkson. O nosso amigo Jabari já está ali, que vai ser um dos representantes do trio de Rookies. Galera, já conhecemos. Começou o Skills Challenge. Agora é o time do Utah Jazz, Clarkson, Walker Kessler e o Collin Sexton. Já foi o time do Antetokounmpo e já foi o time dos Rookies. Vamos, Collin. Vamos, Collin. Vai acabar. Vai acabar. Coré, Collin. Deixou o tempo morrer, mano. Coré, Collin. Coré. Música Agora, esse foi só pra aquecer, tá bom? Que agora o bicho começa a pegar, já já, Triple Encounters Mano, só tem fé no Triple Encounters esse ano, mano Os dos últimos anos foram absurdos, mas eu acho que esse ano tá especial, cara Só nomes gigantes E depois, o grande Dan Conference, o gran finale A gente pode estar aqui hoje, pode não, estaremos presenciando história E Trey Murphy Então é isso, eu vou lhe dar um rolezinho, parar na lanchonete Pegar uma aguinha, um snackzinho e voltar pro nosso assento Porque já já, snipers estarão na casa, online Já já eu tô de volta com vocês Mano, esse Triple Encounters vai ser complicado Eu apostei no Tzeiro O Fê apostou no Lillard Lillard, Lillard, Lillard Pô, tá maluco? Eu tô imitado Tem que cair O homem é clutch O homem é clutch Tem dólar Tem dólar Tem dólar Bravo A galera gostou, a galera gostou E agora temos o nosso campeão do Triple Encounters Porém agora O momento mais aguardado Por todos os fãs do melhor basquete do mundo O grande, histórico Slam Dunk Contest Do campeonato de enterrada Eu não vou nem falar nada A promessa é de show A promessa é de show Primeira dunk do Trey Calma Chamou a galera Caraca, ele meteu essa Ei! Ele meteu essa Mano, ó, 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 ó Quesito, criatividade 10 Nunca feito antes no Dunk Contest, pô O Alvarado veio, roubou a bola dele Jogou na tabela Ele botou um 360 Vamos, KJ Maceta Ei! Ok 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 E agora MacMaticLang, família Esse moleque promete, mano Ei, mano, ele vai inovar Ele já vai pular alguém, já Vai pular dois Olha só que ele vai arrumar, pô Vamos, Mac Que? Que? Yo, let's go, bro Mano 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 Mano, arrepiei Mano Mano Ele pulou dois caras Deu um tapinha na tabela E botou de costas That's a 50 That's a 50 Vai, se não for 50 Se não for 50 50 That's a 50 That's a 50 Yeah Caraca Black, eu arrepiei Mano, round dois, hein? Espera aí, pô Espera aí, pô Espera aí, pô Foi melhor do que a primeira dele, pô Mano, pô Yo Mano Ele botou um 360 Como é que MacLang, que que foi isso, mano? Você é louco, o McClung, apelando, mano. Ok, Trey. Não, pesada, 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 pesada. Agora! Put your phones out. Geraldo de pé. Vou levantar também. Geraldo de pé. O moleque já ganhou a torcida, já. Tá, Geraldo de pé. Uh! Mano, que? Moleque! Ele deve ser do meu tamanho, pô. Hey! Hey! Windmute 360, bro. Uma Dunk que já foi decisiva pra ganhar Dunk Contest no passado. Vince Carter já praticamente ganhou o Dunk Contest com Windmute 360. Kling. Mas o McClung, mano, ele tá inovando, pô. Tudo de primeira. Mas agora é a Dunk final do McClung, mano. Botou a camisa do High School. O que? O que? Bro, chill. O que? O que? It's over. It's over, ladies and gentlemen. Mano, ele botou... Mano, simplesmente histórico. Mac McClung, você é ridículo. Mac McClung, você é ridículo. Galera, é o seguinte. Estamos aqui dentro, direto do NBA Crossover. Que é um dos outros eventos dos vários que estão rolando em Utah. Nessa semana no All-Star Weekend. E, cara, é imenso esse espaço. O nome já diz que o Crossover é uma mistura de arte com música, com fashion, com tecnologia e, óbvio, com muito basquete. O melhor basquete do mundo do NBA. E aí, cara, eu consegui dar uma voltinha. De verdade. Tá muito, mas muito brabo. Tem muita coisa, muita atividade. Daria pra ficar aqui tranquilamente por mais umas horinhas. Mas a gente só veio aqui porque a gente veio fazer uma live, eu e o Fernando. Entramos direto aqui de Utah. Eu dei uma voltinha, consegui aproveitar um pouco. A gente tá bem pertinho da arena. Mas agora é hora de partir. Porque hoje é o Grand Finale. O grande momento. O mais aguardado NBA All-Star Game. E hoje é diferente. Vai ter um draft lá. O Yannis e o Lebron, os dois capitões, vão escolher aí suas equipes. Então eu não quero perder tempo. Quero chegar bem cedinho. E fiquei sabendo que hoje é Switch de novo. Eu não mereço isso. Mas vamos que vamos. Sem perder tempo. Porque eu tô, mano. Vamos pra disso. É isso. Saímos do Crossover. Direto pra lojinha. A gente já tá dentro da arena. Já estamos na Vivint Arena. E cara, essas camisas estão me chamando. O engraçado é que todos os jogadores vão ter azul, né? Randall amarelo e vermelho. E Randall azul. Porque eles ainda não foram selecionados. Não foram escolhidos. Não sabem se vão ser Team Lebron ou Team Yannis. Qual que você levaria se você pudesse? Uniforme azul ou amarelo? Eu acho que eu ia de amarelo, hein? Tem as camisas, t-shirts, né? Tem as tizinhas. Olha, nossa! Pô, mano. Olha isso aqui. Vou chegar com isso aqui no rolê. Esquece. Ai. Ai. Calma aí, calma aí. Esse aqui pegou demais. Olha isso. Como vocês podem ver, tem muita coisa, muita opção, muita variedade. Boné pra caramba. Bonézinho. Rising Stars, com o nome de todos os jogadores. Perigosa essa lojinha, hein? Mas vamos fazer o seguinte. A gente ainda tá com o tempo. O nosso acesso ainda permite, pelo horário, pra gente descer. Tá lá embaixo. Então... Vou aproveitar, né? E acabou que descobrimos que fechou antes hoje o acesso. Por ser... Hoje é mais limitado, né? Não tem como. Mas... Eu quero ir pra minha suíte. Eu quero o conforto dela, pô. Bora pra suítezinha. Já já eu volto com vocês. Só subir lá. Rapidinho. Então toma. Já tamo na suítezinha. Pô, mano. Zerei o game. Eu consegui já assistir Skills Challenge, Super Encontas e Dancontas de suíte. Rising Stars de suíte. E agora um óbvio tá bom de suíte. Tá de brincadeira. Que jogada linda do moleque. Que jogada linda, mano. Que jogada linda. Que jogada linda. Que jogada linda. linda. Quem joga linda. Ok. Desaf Aí, esse duelo entre Jalen Brown e Jason Taylor tá interessante, hein? Parceiro de time, filho, virou um x1, virou um x1 dos dois. Tchau! É isso, galera. Chegamos ao fim de mais um All-Star Weekend com o Gran Finale com direito a recorde do menino Tatum, tá? Fiquei bolado que o Papai Lebron machucou o dedinho, mas deixa ele descansar. Galera, sem palavras, vivendo um sonho de verdade. De novo, eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês se sentirem aqui comigo, do meu ladinho e em todos esses momentos inesquecíveis, porque esse é o YouTube. Logo, logo é playoff, vamos ver se eu vou colar. Mas é isso, foi tanta coisa na parte 1, tanta coisa na parte 2, eu vou me despedir de vocês. Mas eles são, rola aí um highlight, os melhores momentos dessa viagem inesquecível. Até a próxima. Yeah, sir! Aproveitem o show. E você vai estar no Media Day, né? Sim, sim. Cara, eu vou estar também, eu te confesso que eu estou muito ansioso. Eu vim para o jogo de vocês em Orlando, eu moro em Orlando. Eu só vim para ver você, ver o Jaylen. Quanto é isso, os jerseys? Eles não são para vendas. Oh, eles não são para vendas? Não, é para talento, você pode pegar 3 desses, tipo, os 3 itens. Você pode só pegar? Yeah. 3? Sim. Mano, o que é isso? Qual foi, pô? Para, mano, é mentira, mano. É de graça, você escolhe 3 itens. Você sabe que você vai ver o jogo na Switch comigo hoje? É isso mesmo. Você fala isso e sai. Showtime! Boom, boom, boom! Chacalata! Yeah, shoutout to all my fans in Brazil, man. I love you guys. Keep supporting me. I'm going to get better and better every year. He's very brave, pô. He's going to fall. Hey! The man is clutch. $10. $10. What? What? Yo, let's go, bro. Mano. Mano. Black, I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it.